Deputados, deputadas, nós queremos em primeiro lugar manifestar que nós apresentamos um destaque em relação a essa matéria para que possamos voltar ao texto original que foi o texto elaborado pela equipe da presidenta Dilma e que garante as condições do agronegócio poder se desenvolver. Mas é importante nós dizermos que, nesse momento, essa é a última medida provisória que foi emitida pela presidenta Dilma, é necessário que o país todo volte as suas atenções para o que acontece no Senado Federal. Ali nós estamos vendo um verdadeiro debate sobre a questão relativa ao processo de impeachment. Por que esse processo se transformou num golpe? A presidenta Dilma foi muito clara, muito clara nas suas afirmações. Demonstrou cabalmente que esse processo não tem legitimidade. Não tem legitimidade porque não se apoia num crime de responsabilidade. E quando faltam argumentos, aqueles que querem dar esse golpe procuram dizer que houve um problema no conjunto da obra. Ora, o conjunto da obra não faz parte do processo. O conjunto da obra não é o que está em discussão nesse processo. E ela mostra claramente que o que está se discutindo é exatamente a possibilidade de retirar conquistas dos trabalhadores, não dos últimos 13 anos, mas dos últimos 50 anos, como é a Previdência Social, conquistas dos direitos trabalhistas que tanto avançaram em nosso país, conquistas importantes como o domínio das jazidas do pré-sal, que é fundamental para que o país possa se desenvolver. Nesse momento, senhoras e senhores, a Polícia Militar de São Paulo está reprimindo jovens estudantes e trabalhadores no centro de São Paulo porque o tucanato não suporta ver os trabalhadores e a população reclamar pelos seus direitos. E agride com bombas de gás lacrimogênio, com bombas de efeito moral, essa manifestação do povo paulista. Não pensem que isso vai ficar assim. As manifestações vão se suceder. Esses projetos não passarão nem nessa Casa, nem no Senado. Temos certeza, porque a própria base desse governo vai perceber que se retirar esses direitos dos trabalhadores, será extremamente punida no voto em... Para concluir, é importante que a gente faça aqui esse debate. Nós vamos debater a presidenta Dilma, que está fazendo um grande depoimento no Senado. Uma situação nova, uma situação que está se colocando agora. E é importante a gente observar como vai ser essa votação. E nós vamos dizer, continuar a insistir, nenhum direito a menos. Vamos lutar nas ruas, vamos lutar no Congresso, para impedir que se retirem aquilo que foi conquistado tão duramente, tão heroicamente, pelas lutas do povo brasileiro. Muito obrigado.